Bom, a gente partiu de um exercício de desequilíbrio antes, o abdominal, agora a gente vai passar para o exercício combinado ou multiarticular. Você vai posicionar a barra encostando nos pés, lá no tênis, isso, e aí você vai forçar a coluna para trás como se fosse sentar e elevar os braços. Senta e eleva os braços, um, isso, perfeito, agora o cuidado que você tem que ter é não deixar as costas ir muito para trás, pode acelerar, foi, ótimo. Deu, ó, gente? Deu. Vem cá, vem cá, deixa eu ver isso. Gordo, já tinha uma tensão, agora sentado em uma bola, com uma barra na mão, mas enfim, vai emagrecer, vai fazer bem, foda-se quem está olhando, não estou nem aí, tá? É isso, vamos malhar. Tchau.